É força jovem pra cuidar Meus amigos e minhas amigas, vou passando aqui para avisar que é hoje, aqui na Vida Santos Dumont, o comício está combinado com a presença de Elisiane Gama, o Everton Rocha, Márcio Gerri e o melhor governador do Brasil, Flávio Dino. Se você está na dúvida de quem votar para deputado estadual, vem ouvir nossas propostas, vem combinar com a gente, pro nosso Maranhão seguir avançando e crescendo ainda mais. Avante Caxias, avante Maranhão, eu espero você, está combinado? É 65555, Adelmo Soares, nosso deputado. Levanta a mão, levanta, levanta a mão, faz um sinal de ok, está combinado? É 65555, Adelmo Soares, nosso deputado.